Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar palitos de abobrinha ao forno. Esses palitos de abobrinha são super simples de fazer e ficam deliciosos. São perfeitos para um acompanhamento ou até para você comer sozinho. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de abobrinha, queijo parmesão, lemon pepper, páprica, sal, farinha de rosca, azeite e pimenta do reino. Eu vou começar cortando as abobrinhas. Eu vou cortá-las em palitos finos. Eu vou tirar essa partezinha com mais semente, porque fica muito molengo se você coloca no forno assim. E a parte do meio que você tirar, você pode fazer um refogado depois com cebola, alho, tomate, que fica delicioso. Bom, e agora eu vou dar uma empanada na minha abobrinha. Então eu vou colocar aqui no meu prato a farinha de rosca, o queijo parmesão, a páprica e o lemon pepper. Então agora eu vou colocar azeite nas minhas abobrinhas, temperar com sal, pimenta do reino. E aí eu vou passar elas aqui nessa mistura de farinha para dar uma empanada. E aí eu vou colocar numa forma forrada com papel manteiga e levar para o forno. E aí E aí E aí E aí E agora eu vou levar para o forno pré-aquecido a 220 graus por mais ou menos uns 20 minutos até ficar bem douradinho. Vamos lá Hummm Ficou deliciosa a minha abobrinha, tá super temperadinha, o sabor da páprica, do lemon pepper, ficou muito gostoso. E por cima esse parmesão crocante ficou perfeito. Super simples, fácil de fazer e ainda por cima é um petisquinho light. Então é isso pessoal, a receita de hoje foi essa, espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e seguir a gente nas nossas redes sociais. E quando fizer, lembra de postar no Instagram com a hashtag pasta and roll. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!